Bora falar, tá gente, do próximo reality show do Agrobo, que vai ser apresentado pra Ana Clara e que vai ter música, tá gente, confinamento em ouvido, dá uma olhadinha aí, mas antes se você for novo ou nova, já vai se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, que é muito importante ter a sua inscrição aqui, tá gente, no canal, então já vai se inscrevendo, ativando o sininho e dando uma olhada nessa fofoca. Hum, zero horas e quarenta e seis, acabou de virar. Segundo o Flávio Rico, novo reality, ah, do dia, tem que falar o dia, né, dia 29 de março. Segundo o Flávio Rico, novo reality, musical da Globo, estrela da casa que promete ser o maior programa musical, Globo tá prometendo muito esse programa, né, com esse reality, daqui a pouco é uma bomba, do Brasil enfrentará diretamente a fazenda. Ih, tem estrela prevista para setembro ou outubro, a dinâmica terá partes parecidas com o do BBB e Ana Clara comandará, ou seja, é como se fosse um BBB, só que com música, competindo com a fazenda. Ano passado botaram novela, foi bem, será que esse ano, mas mesmo assim a fazenda repercutiu, eu quero saber de você, gente, vocês vão assistir Estrela da Casa, José Rubens, nem comenta aqui, José Rubens, aliás, comenta, que eu quero que você engaje meu vídeo, mas comenta já, ele vai dizer que, José Rubens, pra quem não sabe, ele é um inscrito meu, que ele odeia a Record, ele é igual a minha mãe, então, tipo, ele, gente, óbvio que ele já vai querer assistir o Estrela da Casua, ele não vai querer ver a Fazenda 16, enfim, será que o Carelli vai vir com um bom elenco? Provavelmente, gente, eu posso falar mil e uma coisa do Carelli, é que o Carelli sabe botar um bom elenco, José Rubens tem que ficar quietinho nisso, nem o Boninho sabe botar um elenco bom, porque o Carelli, ele pega o suco do entretenimento baixo e põe num reality show, pode não dar lá a audiência do Big Brother, o faturamento do Big Brother, mas que rende, às vezes, mais que o Big Brother rende, a Fazenda, gente, eu tenho que me recuperar do trauma que foi assistir a Fazenda 14, foi, da Deolane até hoje, aquilo ali foi pros fortes, José Rubens, tinha umas cenas ali que você tinha que ter psicologia, imagina a Deolane num reality show, imagina não, José Rubens, melhor nem mexer na doutora, que daqui a pouco aparece o povo aqui, né, os fãs dela, gente, eu gosto da doutora, tá, pelo amor de Deus, mas que ela é um pouco difícil de se assistir quando ela tá puta da vida, é, ela é, era muito palavrão, era muita, sabe, eu sou o criado, eu fui criado num convento, sabe, Marcelo, sou da igreja, eu nem xingo, desce daí, ilustrado, porra, quer dizer, gente, desce daí, B, não fica em cima da mesa, não, que é mal costume, enfim, gente, mas eu sou toda educada, quero saber de vocês, o que vocês acham disso, gente, você vai assistir o Estrela da Casa com a Ana Clara, ou você vai assistir a Fazenda 16 com a Adriana Galisteu, mas pode ser que não seja a Adriana Galisteu, porque daqui pra lá ela pode sair igual o Mion saiu, né, como eu disse que ele tá na temporada de 2021 e ele não teve, porque ele foi pra grupo fazer o programa dele lá, que tá há uns 3 anos lá, com os mesmos quadros, enfim, comenta aqui embaixo, gente, eu vou assistir José Rubens, e você já sabe, é, a Fazenda, a, 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 que ela tá igual a Drômeda de família gente, eu tô fazendo isso aqui, mas é uma brincadeira viu, que eu sei cantar, que eu sou cantor profissional já nasci até um disco, o Final Boy né, o Watson já ouviu porque é um disco imaginário, e ele tem acesso ele tem acesso até o conceito do óbito, deixa eu parar de frescar, menino, eu poderia me escrever nesse reality tia, que eu canto vocês viram aí, né gente, posso cantar uma musiquinha aqui, Ana Clara, com licença, maldição ó ai meu Deus, que música que eu canto, eu já sei José Rubens evidências, chama a Isa aí pra fazer o instrumental Isa é a cachorra do José Rubens cachorra, de verdade enfim, não leve no duplo sentido não leva também, né, que ele queria uma cachorra é e nessa loucura de dizer que não te quero vou negando as aparências disfarçando as evidências eu já ia esquecer a letra, disfarçando as evidências mas pra que, bate palma gente mas pra que, bate palma aí velho mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração eu sei que eu te odeio, quer dizer que eu te amo deixa de me tirar de negar os meus desejos eu que te quero mais que tudo e aí ó eu preciso do teu beijo eu te entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim agora gente, eu vou contar de 1 até 3 vocês falam só quero ouvir dizer sim ok? vamos lá todo mundo Marcelo, Felipe Watson, Laércio José, Ruby Easy, todo mundo no 3, ok? eu vou contar 3 em inglês que eu quero me mostrar 1, 2, 3 só quero ouvir você dizer que sim ai vou até bater palma gente que tem hora que eu me acho eu vou lançar essa música tá, Watson? todo em inglês no Final Boy vai ser uma música bônus vai estar no Deluxe tchau gente ai como eu fresco eu tô frescando essa semana e aí, o que você achou da proposta? será que vai vencer a Fazenda? 16, comenta aqui embaixo um big beijo e até a próxima uuuu